A terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, rei do mundo buscar Leva a luta em tuas mãos Pelas portas da cidade O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar O amor a Jerusalém, só a noiva vai entrar Tchau, tchau.